Um susto ontem à tarde em Fernandópolis. Duas irmãs de 11 e 13 anos foram arrastadas pela enxurrada durante o temporal que caiu na cidade. Imagens feitas por celular mostram o momento em que elas foram levadas. Nas imagens é possível ver uma das meninas tentando cruzar a correnteza. Ela perde o equilíbrio e é arrastada pela enxurrada. Um homem corre para tentar socorrê-la. Logo em seguida, a irmã dela também foi levada pela água. Elas conseguiram parar alguns metros depois em um carro que estava estacionado. Algumas pessoas correram para socorrer as vítimas. O acidente aconteceu no bairro Coester, em Fernandópolis. O SAMU foi acionado e socorreu as irmãs que, apesar do susto, sofreram escoriações pelo corpo. Elas foram medicadas e liberadas.